Voltamos pra realidade, rapaziada. Voltamos. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. A vigésima sexta rodada, segunda vez que a gente enfrenta o Havaí na competição. E eu vou provocar uma reflexão em cada um que estiver vendo esse vídeo. Lembra como foi que a gente enfrentou o Havaí no primeiro turno? Apenas o segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro de Luiz Felipe Scolari. Sabe, ele já tinha ficado no estádio ali com o do Ceará, mas estreia no Brasileirão contra o Fluminense. E tem a sua primeira vitória contra o Havaí. Mas é um atlético que melhora dentro de campo. É um atlético que fica um clube muito mais maduro. Vários jogadores se desenvolvem, crescem ao longo da temporada. Fica a perspectiva. O que era o Kelvin no jogo do primeiro turno? O que era, sei lá, vários outros nomes que vinham sendo questionados em sequência? E hoje, olha o que eles são. E hoje, olha o que eles podem proporcionar ao jogo do Atlético, sabe? Então é muito legal perceber como a temporada do Atlético foi uma eterna setinha pra cima. O time foi melhorando, 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 obviamente, desde a chegada do Filipão. Por isso que eu fico revoltado quando falam mal do Filipão, velho. Por isso que eu fico muito chateado quando falam mal do Filipão. O Filipão é o protagonista dessa temporada do Atlético. E a gente vai enfrentar um Havaí que vem num momento complicado, né? Eu não vou falar que é um jogo fácil, porque eu odeio falar isso pra vocês, porque fica uma expectativa que eu não gosto de gerar. Mas é um Havaí que não ganha 50 dias. E 50 dias numa temporada que tem um jogo em cima do outro é complicado. 50 dias não é algo fácil, 50 dias não é algo que passa, assim, rápido, sabe? É um Havaí que vem cada vez mais se aproximando e se consolidando nessa briga pelo rebaixamento. No primeiro turno era um Havaí que tinha muito mais possibilidades de pontuar. Sempre tava ali pontuando, sempre tava construindo essa gordura que ele tem hoje. E era um Havaí, velho, que assim, jogava mais futebol, né? Parece que o trabalho do Barroca, ele tá indo pro esgotamento que a gente já tá cansado de saber. No futebol brasileiro que trabalhos se esgotam muito rápido e falta credibilidade em várias situações, né? Mas, repito, não acredito que vai ser um jogo fácil até pela situação do Havaí, sabe? Acho que o Havaí, ele vai brigar até o fim. Eu tenho a impressão que o Havaí é sempre um clube muito raçudo. Então, acho que o Havaí, ele vai brigar até o fim pra permanecer na Série A, né? Que é o grande desafio do Havaí na competição. Ninguém tem a menor dúvida que é permanecer na Série A, que é, na edição seguinte de 2023, criar um time melhor e poder competir, talvez, pra retornar pra uma selo-americana. O Havaí já jogou do selo-americano, mas vou falar do Atlético. Que vem com o time titular, né? A gente já tinha conversado sobre essa possibilidade dos titulares voltarem a disputar o Campeonato Brasileiro, até pelo comportamento do Filipão, sempre tentando ter força máxima ali, sempre tentando desfrutar e ter o máximo e o melhor dos seus jogadores. Então, a gente vai ter, basicamente, o time que entrou em campo contra o Palmeiras, mas com a ausência ali do Vitor Roque, que tá se recuperando daquela entrada dura do Murilo. Daquela entrada dura, daquela entrada bem complicada. Então, assim, vai ser um time muito forte. E eu acho que esse confronto é num momento interessante da temporada, que é um momento que o Atlético, ele começa a ser um time que melhora a sua relação com a bola. Eu acho que os confrontos contra o Palmeiras mostram um pouquinho isso. Esse time titular sabendo ter a bola, esse time titular de uma maneira mais equilibrada. Batendo na tecla que o Atlético ainda é o terceiro time que menos tem a bola no Campeonato Brasileiro. O Havaí é um time que mais tem a bola do que o Atlético, inclusive. O Havaí é uma equipe bem mais limitada, tecnicamente, do que o Atlético, mas se dá a melhora ali com a bola. Mas eu sinto que a gente vem presenciando uma melhora, a gente vem presenciando uma mudança, a gente vem presenciando um cenário legal de acompanhar muito por um meio campo que sem o Terence, na teoria, fica mais defensivo, mas acho que a gente já entendeu que é um meio campo que fica mais equilibrado com o Alex Fernandinho. Acho que é um Fernandinho cada vez mais influente no jogo do Atlético. O próprio Fernandinho falou que ainda não está adaptado ao futebol brasileiro, mas conforme o tempo for passando, cada vez mais a gente vai ver esse Fernandinho se adaptando e eu acho que ele dá mais cara a esse time do Atlético quando o Atlético tem a bola. Então é muito interessante de perceber essa mudança, essa alteração. Você deve ter o Hugo Moura voltando no meio, né, que contra o Palmeiras foi o Eric. Então acredito que o Hugo não tenha perdido essa vaga, até porque o Eric não foi tão bem assim contra o Palmeiras. Não foi uma partida que a gente fala, puta, o Eric tomou a vaga do Hugo Moura, mas não acredito nisso. E, velho, assim, eu acho que tem muitos pontos para a gente abordar de maneira interessante. Será que o Havaí vem retrancado? Será que a gente vai tomar iniciativa? Porque se a gente tiver espaço para explorar, aí eu acho que não tem muito para onde correr, né. É um atlético que se sente muito confortável quando tem esse espaço para explorar, principalmente jogando pelos lados. E você começa também a sentir alguns jogadores se entendendo, tendo uma relação melhor, sabe. Por exemplo, eu percebo que Canobio e Kelvin vêm tendo uma relação melhor, apesar do momento não tão bom do Canobio. Então você já tem mais interações ali pelo aquele lado direito. Você tem mais facilidades de se conectar pelo aquele lado direito. Algo que o Atlético deveria comemorar, porque em algum momento era um time, de certa forma, desequilibrado, sabe. Era um time que só atacava pela esquerda. E na esquerda, Abner e Vitinho ali sempre se deram muito bem. Então, não acredito que vai ter um problema muito grande. Acho que você tem os dois lados bem municiados. E na frente, o que muda com a ausência do Pabllo, com a ausência do Roque e a presença do Pabllo, né. Cara, muda que o Pabllo é um cara que tem menos talento, eu acho que isso é importante dizer, sabe. Tem menos talento, mas é um cara que tem mais participação no jogo, é um cara que se movimenta mais, é um cara que ajuda mais na construção de jogadas, é um cara que tira ali a zaga adversária de uma suposta zona de conforto. Então a gente tá falando do Pabllo também, que entrega situações interessantes pro jogo. E é um Pabllo que vem num momento de confiança bom. É um Pabllo que decide o jogo contra o Fluminense, fazendo o gol ali depois do cruzamento do Coedio. E é um Pabllo que vai muito bem no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que a gente ainda vai ver alguns reflexos desse confronto contra o Palmeiras, sabe. Reflexos mentais. Eu não sei se vai ser um atlético completamente concentrado no jogo, porque é difícil um jogo contra o Palmeiras que exigiu absurdamente da gente. E assim, virar a chavinha não é a coisa mais simples de se fazer. Então por isso que eu acreditava que era até justo a gente fazer uma escalação mista, mas o Filipão opta pelo titular. E eu acho que vai ser muito do trabalho dessa comissão técnica. Voltar as atenções do grupo pro Campeonato Brasileiro, voltar a atenção do grupo pro Campeonato Brasileiro. Então eu acho que esse é um ponto interessante. Mas eu acho que os jogadores que foram bem, também tem um momento ali de afirmação. E o Pabllo é um desses, sabe. O Teranjo, que acredito que vai entrar ao longo do jogo também, é um desses caras. Foi muito bem. O Vitinho é uma peça que cresce na reta final de temporada. O crescimento do Vitinho, participando mais, influenciando em gols, ajudando mais o Atlético. É nítido, é claro, é cristalino. Então assim, esse confronto contra o Palmeiras pode ser importante. E é o que a gente fala, né. Cada jogo agora vai ter uma relevância na final da Libertadores, sabe. Cada jogo agora vai ter uma relevância na final da Libertadores. Vai ser uma final da Libertadores que... Assim, cada jogo pode ser importante pra um teste, cada jogo pode ser importante pra uma migalhinha ali, pra uma melhora pontual no posicionamento de alguém que no final das contas faz a diferença. É o que a gente sempre, sempre bate na tecla. Futebol é feito de detalhes. E qual é a missão da comissão técnica dos jogadores até o confronto contra o Flamengo dia 29 de novembro? Controlar melhor esses detalhes. Fazer com que esses detalhes estejam mais na mesa do Atlético. Que o Atlético não seja surpreendido, sabe. E um desses detalhes que pode ser muito importante é em relação ao banco de reservas, né. A gente já viu contra o Fluminense e bate na tecla aqui. Quanto qualificou o banco de reservas do Atlético ao longo da temporada. Com a presença de Coelho, com a presença de Terence. Sabe, o Pablo também faz parte desse banco de reservas. Mas você tem Romulo, você tem, enfim, o Christian voltando a essa opção. Existe a expectativa até do Marlos, gente. Existe a expectativa até do Marlos, depois de algumas fotos treinando ao longo da semana do Marlos, sabe. Então é um banco também que pode gerar ali uma série de... É um banco que pode gerar ali uma série de... Pode gerar uma série de situações que são interessantes para o jogo, caso em algum momento o jogo esteja apertado. Flamengo sofreu contra o Havaí na ressacada, tá rapaziada. Flamengo sofreu contra o Havaí na ressacada. Então, não vou falar que também não tem chance da gente sofrer. Mas, para continuar na parte de cima da tabela, para se manter tranquilo, para se manter confiante, pensando na final da Libertadores e para se classificar para Libertadores que vem, obviamente, construir um bom campeonato brasileiro é fundamental. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.